Estamos em época de carnaval, oficialmente, pessoas de vários estados estão pulando, dançando ou vendo o desfile da escola de samba. Eu tô em casa, porque eu sou desses. Em compensação, nesse ano eu quis trazer um pouco do carnaval pra minha vida, né, alimentar meu espírito carnavalesco. E também ver se eu conseguisse finalmente fazer um projeto em VR que funcionasse. É VR, realidade virtual, tá gente? Não é vale refeição não. Mas eu aceito. Então eu desenvolvi em 4 dias o jogo chamado Avenida, que basicamente é um jogo de ritmo em que você tá sambando, entre aspas, na Sapucaí. Se você quiser testar, ele tá disponível lá no it.io, espero que vocês gostem. Mas antes, eu quero mostrar como eu fiz esse jogo. Eu fiz modelos inspirados na apoteose e no samódromo aqui do Rio. E assim, eu fiz um modelo bem básico, tentando minimizar a quantidade de detalhes pra não criar muito polígono, pra não interferir no desempenho do jogo. E aí, a primeira coisa que eu fiz na Unity em si foi testar se eu conseguia fazer um algoritmo que eu conseguisse tocar as mãos em algum item no alvo e o jogo percebesse, e fora a instância também dinâmica, eu criar esses alvos no momento que eu quisesse. No dia 2, eu procurei por músicas de utilização livre, e aí eu criei o formato do arquivo que o jogo vai ler e vai saber quando criar os alvos. Eu fui testar, levei um tapa da variável que eu modifiquei aos 45 do segundo tempo, pra variar, mas é importante que funcionou. E foi bom fazer o teste com o nível mais fácil, porque eu vi que o ideal seria que as notas passassem mais rápido e mais espaçadas, pra realmente ficar mais claro quando as notas eram pra serem tocadas. No dia 3, depois de programar a parte de interface e levar várias horas pra fazer, a porcaria ia funcionar com VR. Foi. O importante que foi. Aí eu aproveitei e fiz algumas correções depois de uns testes que eu fiz, criei mais um nível, só que depois que eu terminei de criar o segundo nível, eu vi que eu tinha feito algo muito mais difícil do que o esperado. É. É. Por isso que você faz display test, né? Boa parte do jogo tava indo, só precisava de algumas coisas a mais. No dia 4, eu tentei implementar a iluminação. E aí eu aproveitei e também fiz a navegação, né, com uma tela inicial, também colocar os créditos, né, tanto das músicas quanto, né, falar que o jogo fui eu quem criou. Que é importante. E também coloquei as informações da música selecionada, que eu acho legal. E mesmo eu finalizando o nível difícil, o médio ainda precisava de ajustes. Esse médio tá complicado, mas tudo bem. E aí com alguns detalhes que, enfim, não deu pra eu caprichar tanto por causa do tempo e... Também porque eu fiquei com medo muito do computador explodir, ou mesmo do jogo, quando ele tivesse finalizado explodir na cara do pessoal. E, né, isso não é uma coisa boa. E por mais que o projeto tenha atrasado um pouquinho, eu tirei um dia a mais pra corrigir alguns possíveis erros, e, de fato, tive de corrigir um pouco da pontuação e que tava um pouquinho estranha, tava pronto. Então, eu espero que vocês gostem do jogo. E, novamente, o jogo tá disponível lá no it.io pra vocês utilizarem, pra vocês testarem, gratuitamente, obviamente. E me digam o que vocês acharam desse formato de vídeo, porque eu tive que correr um pouquinho, então não deu tempo de eu fazer um vídeo pausado, gravando com a câmera e aquela coisa toda. É isso. Até a próxima. Não esqueçam de ser ilegais com o coleguinhas. Fui.